Amor Às vezes larga-te num vazio Eu pinto de todas as cores por ti Eu viro Leonardo da Vinci por ti Fiz-te um avião de papel Daqueles das cartas de amor Para voarmos nele Quando o mundo é cruel E não há espaço que chegue para a dor Fiz-te um avião de papel Daqueles dois quantos queres Para voarmos daqui em lua de mel Para te levar para onde quiseres Andei, andei, andei Amor, não tira-te ao ar Chega-me a proibir-te de dançar Eu danço as músicas todas por ti Eu viro Leonardo da Vinci por ti Acordo com o que fiz-te atender O parceiro do dinheiro Se Halloween Eu viro Leonardo da Vinci por ti Eu viro Leonardo da Vinci por ti